Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje, vou falar muitas novidades do Fortnite Beta Royale E pra começar, eu quero falar do Fortbyte liberado hoje É o de número 48 Acessado ao usar a picareta Vozareta para destruir o gnomo ao lado de um trono no topo de uma montanha Então para pegar o Fortbyte você precisa ter liberado a picareta da categoria 55 do passe de batalha Quando você liberar, você equipa ela e você vai até aquela montanha bem perto da Aldeia Alegre Onde tem algumas bolas de hamster lá em cima Lá no topo dela você encontra uma pedra, do lado dessa pedra tem um gnomo É só você picaretar o gnomo que você pega o Fortbyte facilmente Exatamente como eu estou mostrando nesse vídeo para vocês E bom manos, como todo mundo já sabe, ontem teve a atualização da versão 9.30 no jogo E muitas coisas chegaram no game, principalmente colocadas dentro dos arquivos do jogo E ontem mesmo eu trouxe vários vídeos aqui no canal contando várias dessas novidades Mas como a atualização foi bem grande, teve algumas coisas que eu não consegui falar ontem, tá ligado? Por isso agora vou completar algumas informações nesse vídeo aqui sobre a atualização de ontem E eu quero falar agora de três itens colocados dentro dos arquivos Como eu já falei aqui no canal, é bem provável que nas próximas três semanas Terão apenas atualizações de conteúdo, tá? Ou seja, nada é colocado dentro dos arquivos E em toda atualização de conteúdo, uma arma é lançada no jogo mesmo assim Ou seja, na atualização de ontem, eles colocaram três armas nos arquivos Que serão lançadas ao longo das próximas três semanas, provavelmente, tá? Apenas uma teoria, nada confirmado Mas olhem só, uma dessas armas, já foi encontrado todas as estatísticas dela, tá? Ou seja, é muito possível que ela será lançada já na semana que vem E no caso, é essa arma aqui, manos, o Revolver O nome dele é Revolver mesmo, como dá pra ver E ele foi encontrado da raridade épica e lendária, ou seja, da cor roxa e dourada E as principais estatísticas da arma são as seguintes O dano é de 63 da raridade épica e 66 da lendária O fire rate 1.5 por segundo O tamanho do paint de 6 balas O tempo de recarga de 1.9 segundos da épica e 1.8 segundos da lendária O dano causado às construções é o mesmo dano causado aos jogadores E utiliza a munição média, ou seja, as mesmas munições usadas pelos rifles E tipo assim, não faz muito tempo que eu trouxe aqui no canal Um vídeo falando do possível retorno do antigo revólver no jogo Porque eles tinham alterado uma estatística dessa arma dentro do outro arquivo do jogo Ou seja, tudo indicava que essa arma ia sair do cofre e voltar nos modos padrões do Fortnite Mas, pelo que parece, eles não vão colocar de volta no jogo o antigo revólver E sim, adicionar o novo revólver no game E no caso, é esse revólver aqui Ele é bem diferente na aparência do antigo revólver Mas olhando as estatísticas, ele é tão pouco parecido Ou seja, se você gostava daquele antigo revólver É bem possível que você vai gostar também desse novo revólver Que será lançado super em breve no jogo A data de lançamento não foi confirmada, é claro, né Ele foi apenas encontrado nos arquivos Se tiver outra novidade, é claro, eu trago aqui no canal para vocês Mas é possível sim, que ele já será lançado na semana que vem Porque, como eu disse, foi o único item encontrado nos arquivos na atualização de ontem Que já tem as estatísticas vazadas Porque os outros dois itens, apenas a imagem e a raridade foi encontrada, tá Que no caso, um deles é uma shotgun de tambor Exatamente E é sempre muito interessante falar das shotguns Já que é o tipo de arma mais utilizada pelos jogadores E ela foi encontrada das raridades comum, incomum e rara Ou seja, das cores cinza, verde e azul apenas Só que eu tô achando meio que inconfuso essa história das shotguns, tá ligado Há umas duas semanas atrás, se não me engano Foi encontrado nos arquivos Uma tela de carregamento que mostra uma skin segurando Uma shotgun chamada a Ursa Que parece ser muito, né, idêntica a Pump E no início dessa temporada Numa imagem que mostra as skins desse passo de batalha Aparece a shotgun pesada E agora, tem essa nova shotgun de tambor Que foi encontrada dentro dos arquivos Ou seja, no total, tem três shotguns que a galera pensou que iam ser lançadas E até o momento, nenhuma delas foi lançada E já estamos quase na sétima semana da temporada 9 De qualquer forma, se tiver alguma outra novidade sobre as shotguns É claro, eu vou trazer aqui no canal Porque, tipo assim, é um negócio que a galera tá querendo muito saber, né A Pump foi removida no início da temporada O pessoal, né, ficou bem chateado A maioria dos jogadores, pelo menos E agora a galera já se acostumou até, né, com a shotgun de combate Mesmo assim, muita gente tá na expectativa de alguma shotgun ser lançada, né Que é bem parecido com a Pump E outra shotgun voltar no jogo Como, por exemplo, a shotgun pesada Então, Epic Games, dá uma agilizada aí Porque a história das shotguns tá confusa pra todo mundo E o terceiro item vazado ontem Se chama Air Strike Que, traduzindo, significa ataque aéreo E é uma granada Pelo que parece uma granada explosiva Já que tem uma bomba ali no desenho dela Não vai ser uma granada, por exemplo, como a bomba sombria, tá ligado? E ela foi encontrada da raridade lendária O que é muito estranho também E o nome dela, ataque aéreo Faz relação meio que com os aviões ou algo do tipo Então não tem como imaginar muito bem um item desses Nos modos padrões de jogo, né E por conta disso, muitos leakers Estão comentando que esse item Será lançado apenas no modo por tempo limitado Nas próximas semanas Mas é claro, nada foi confirmado Então eu achei uma informação bem importante Trazer nesse vídeo aqui pra vocês também E já que eu toquei no assunto de modos por tempo limitado Também foi encontrado nos arquivos Cinco modos que serão lançados Possivelmente durante o evento 14 dias de verão Eu falei sobre esse evento aqui no canal ontem Que com certeza vai trazer muitas coisas interessantes no jogo E olhem só esses modos Um deles se chama Leave None Behind Que traduzindo significa Deixar ninguém, nenhum pra trás, né Alguma coisa assim E a descrição desse modo diz o seguinte O modo por tempo limitado apresentará a todos os jogadores A capacidade de usar o efeito Slurp Que concederá vida e escudo ao longo do tempo da partida toda Se os jogadores são derrubados Eles serão capazes de curar com o tempo Outro modo se chama Heavy Metal Esse modo só terão itens pesados na partida, tá Ou seja, rifle de salto pesado, sniper pesada E entre outros itens pesados que tem aí no Fortnite Outro modo se chama Equipe Tumulto Sifão Exatamente Todo mundo já conhece o modo Equipe Tumulto, né E eu já falei diversas vezes aqui no canal Que eu acho que seria muito interessante Se eles colocassem no modo Equipe Tumulto A capacidade do Sifão Onde os jogadores conseguem vida e escudo Nas eliminações Assim como tem no modo Arena, por exemplo E pelo que parece Isso vai chegar durante esse evento futuro do verão Outro modo se chama Rumble, tá E olhem só Na descrição diz o seguinte Lute sozinho pelo Vitória Royale Em um modo cheio de ação Onde o primeiro jogador obter o número alvo de eliminações Vence Então pelo visto Vai ser tipo o modo Equipe Tumulto Onde tem o número máximo de eliminações Só que vai ser solo, tá ligado Uma parada bem interessante com certeza E o último modo vazado se chama Power Up E esse modo será jogado em duas fases A primeira fase se concentrará em lutear armas e escudo E a segunda fase vai virar tipo um respawn Enquanto os jogadores tentam lutar para ser o último em pé Então vai ser um modo também um pouco diferenciado Com certeza bem interessante também, tá Então se você adora jogar modos alternativos Fique ligado porque é bem possível que esses 5 modos serão lançados nas próximas semanas E bom manos, agora eu quero falar de outro assunto Que é a respeito de um futuro evento Exatamente, eu não estou falando do evento de Stranger Things Eu falei sobre esse evento já algumas vezes aqui no canal Que ele está praticamente confirmado já, tá Apesar de nada ter sido anunciado oficialmente Pela Epic Games Mas nessa última atualização Já foi encontrado algumas paradas de Stranger Things Nos arquivos do jogo Ou seja, é muito possível, né 99,9% de chance do evento acontecer Muito, muito em breve Só que agora eu quero falar de outro evento Todo mundo sabe que no início da temporada Teve o evento do John Wick E as especulações daquele evento Começaram por conta da casa do filme Que foi colocada no mapa E logo depois de fato o evento chegou ao jogo E com Stranger Things isso não foi diferente A galera notou que lá no Super Shopping Tem uma sorveteria muito parecida Com a que vai aparecer na terceira temporada da série No mês que vem E como eu falei antes Esse evento foi praticamente confirmado já E agora um usuário percebeu Que lá no Super Shopping também Tem uma loja que está escrito o seguinte Oink E do lado um rosto animado, tá ligado Dois olhos e um nariz E olhem só que interessante Esse rosto é muito parecido Com o rosto do porquinho de Angry Birds Exatamente Olhem só essa comparação Não é totalmente igual Mas é muito parecido Aí você me pergunta Ah, mas só tem essa evidência Que indica o evento de Angry Birds no jogo Não, não é só isso O filme dos Angry Birds Estreou nos cinemas em 2016 Mas a sequência desse primeiro filme O filme 2 no caso Vai estrear em agosto desse ano Daqui um mês e meio praticamente É que vai estrear no início de agosto Então quem sabe quando o filme for lançado Aconteça também no Fortnite Battle Royale Um evento relacionado com os Angry Birds O que será muito, muito bacana É claro que nada foi confirmado Mas é muita coincidência Mesmo o filme com essa parada no mapa Tá batendo Tá batendo Pode sim acontecer de fato Aí no mês de agosto Mas no início de agosto Vai ter o lançamento da nova temporada Temporada 10 no Fortnite Então pode ser Se esse evento realmente acontecer Aconteça somente na próxima temporada Mas de qualquer forma Achei uma parada bem interessante Falar aqui nesse vídeo para vocês E eu acredito sim Que o evento de Angry Birds Pode acontecer no futuro do jogo E eu quero saber as opiniões de vocês Se você gostou ou não de ver um evento assim No Fortnite Battle Royale Deixe embaixo nos comentários E por fim gurizada O último assunto que eu separei no vídeo de hoje É sobre a imagem dos Fortbytes Na última atualização Vazou a imagem completa dos Fortbytes Que é essa imagem aqui Como dá pra ver Tem o Jonas e do Bunker Meio paranoico ali Pintando muitas coisas Na parede E ele tá representando Praticamente todos os acontecimentos Da história do jogo Ali em cima tem o cubo Também tem o foguete O cofre O meteoro Tem o monstro dessa temporada 9 também Enfim muitas coisas Em apenas uma imagem Eu achei muito interessante Ela não revela muitas coisas Tipo do futuro do jogo De qualquer forma Ache bem interessante mostrar aqui pra vocês Caso você tenha essa curiosidade Ok? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixe aí embaixo nos comentários As suas opiniões Sobre os assuntos Que eu falei aqui no vídeo de hoje O que você achou Das três armas vazadas Na última atualização Da nova shotgun Também do novo revólver E da nova granada Que também será lançada em breve E também comente o que você achou Dos novos modos por tempo limitado Vazados E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E manda esse vídeo para os seus amigos Para eles querem saber De todas essas novidades E também para o amigo seu Que gosta muito aí Dos Angry Birds Para ficar sabendo Que é possível Que em agosto Aconteça um evento deles Aí no Fortnite Battle Royale Pra ele ficar muito feliz Com essa notícia Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui Tchau 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 Tchau